Estamos de volta com o programa Baia Motor, o segmento de motocicletas mantém a expectativa de crescer 7,9% em 2022. Vamos conferir? A indústria de motocicletas fechou o primeiro quadrimestre com 439.817 unidades produzidas. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares Abraciclo, o volume é 22,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com um total de 359.621 motocicletas. A região sudeste foi a que mais emplacou motocicletas no primeiro quadrimestre. Foram 146.905 unidades comercializadas, o que corresponde a 38,4% do mercado. Em segundo lugar ficou a região nordeste, 115.901 unidades e 30,3% do mercado. Na sequência vieram as regiões norte 43.557 motocicletas e 11,4% de participação, sul 38.982 unidades e 10,2% e centro-oeste 37.025 motocicletas e 9,7%. Ainda de acordo com o levantamento da Associação, 112.678 motocicletas saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus em abril, o que corresponde a uma retração de 17,4% na comparação com março e de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com esses dados, a Abraciclo mantém a expectativa de produzir 1,29 milhão de unidades em 2022, levando à indústria de motocicletas a estimativa de crescer 7,9% em 2022 na comparação com 2021. Em abril, as vendas no varejo somaram 107.707 unidades, volume 2,1%, menor ao registrado em março e 13,8% superior ao alcançado no mesmo mês de 2021. Com 54.424 unidades e 50,5% do total de emplacamentos, a Street foi a líder no ranking de vendas de abril. Em segundo lugar, ficou a Trail, 18.569 motocicletas e 17,2% dos emplacamentos, seguida pela motoneta, 15.942 unidades e 14,8%. Em abril, foram emplacadas 89.715 motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas. Segundo dados da Abraciclo, esse volume corresponde a 83,3% do mercado. Em segundo lugar, ficaram os modelos de 161 a 449 cilindradas, que tiveram 14.618 unidades licenciadas e 13,6% de participação. As motocicletas acima de 450 cilindradas totalizaram 3.374 licenciamentos, o que representa 3,1% do mercado. E a dúpia que nós vamos continuar. Legenda Adriana Zanotto